Música 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 Amém? Ai senhor Amém Escutou ao senhor, amém? Amém Glória a Deus por esse dia Glória a Deus pela casa do senhor Eu quero deixar com os irmãos um versículo aqui João 14 João 14 João 14 João 14, versículo 1, diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Credes também em mim Bem? Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Essa passagem, o que foi que falou? Jesus, ele disse ali aos seus discípulos Quando ele tinha acabado de dar algumas instruções As últimas instruções dos seus discípulos Eles começaram a se entristecer Eles começaram a pensar nas dificuldades Que eles passariam sem ter a presença de Jesus E eu creio que hoje assim também nós passamos Por problemas, por dificuldades Nosso futuro assim é meio encerro Que nós olhamos ao nosso redor E pode ouvir alguma preocupação ao nosso coração Mas eu creio que nessa noite o Senhor nos procede Para nos dizer que há esperança naqueles que esperam Naqueles que creem no Senhor Amém? O Senhor Jesus nesse capítulo 14 Vem dizer que nós não estamos sozinhos Que se nós obedecemos a palavra do Senhor Que se nós pedimos, se nós orarmos, nós buscarmos Ele vai nos enviar o Consolador Vai nos enviar o Espírito Santo E vai nos dar forças Para estarmos passando por esse mundo Por esses dias que são dias difíceis Tempos onde a palavra do Senhor tem se cumprido de verdade No apete, na perturbação no mundo Mas o Senhor nos enviará essa palavra A esperança para os meus filhos A esperança para aquele que crê em mim Então vamos buscar a presença do Senhor Ele prometeu que estaria no meio do seu povo Então eu creio que Ele está aqui Amém? Então vamos buscar o Senhor Vamos encher o nosso coração dessa alegria Dessa esperança Porque o Espírito Santo é aquele que nos ajuda Que o Senhor nos consola E eu creio que essa noite é uma noite de fortalecimento É uma noite de nos buscar, Senhor E se há algo que preocupa a sua vida Se há algo que preocupa o seu coração Creia em Deus Creia no Senhor Jesus E nós vamos ver os milagres Nós vamos ver as bênçãos Nós vamos ver a visão do Senhor Sobre a nossa vida E eu creio que hoje o Senhor nos trouxe aqui Para fazer algo especial Na vida daquele que crê Amém? Então creia Começa a exercitar a fé no seu coração Começa a declarar Senhor, eu creio Eu creio em Deus Eu creio no Espírito Santo Eu creio no Senhor Jesus Que está aqui Nós já sentimos a presença dEle Desde quando nós chegamos nesse lugar Quando nós começamos a ensaiar os loucores O Espírito Santo já se movia aqui dentro Eu já sentia algo especial Então saiba que hoje é um dia especial Você não está aqui em bom de verdade Vocês sabem que o Senhor tem algo na sua vida Nessa noite, amém? Então busque a Ele Ele é dado ao Espírito Santo Para a gente Cremos no Senhor Cremos em Deus E que grandes coisas vão acontecer nesse dia Amém? Em nome de Jesus Vamos orar Fique à vontade Do ele Sentado Mas esteja em oração Ajuda-lhe a Deus Que a caminha Viva muito boa Nós juntos Vamos buscar o Senhor Mesmo que o Senhor Começasse com si Que os irmãos São mestres Ele quer modificar Buscar o Senhor Em nome de Jesus Aleluia Deus bendito Deus poderoso Deus santo Deus maravilhoso Senhor Deus bendito Senhor Em toda a terra Nós te louvamos Senhor Unimos Senhor A nossa voz Nessa noite Para declarar Senhor As teus obras Declarar as teus maravilhas Declarar Senhor A tua grandeza Glória Te damos Deus poderoso Oh Senhor Deus nos exércitos Deus criador Te formate Senhor Para essas coisas Nos vendemos Senhor Diante da tua presença Nos prostramos Senhor Diante do teu povo Como teu povo Como tua igreja Senhor Não por outra nação Pai Mas por amor Porque reconhecemos Senhor A tua graça Reconhecemos As teus obras Da nossa vida Oh Senhor Me convidava Por tudo que o Senhor Tem feito Senhor A nosso favor Te louvamos Te agradecemos Aleluia Deus bendito Eu amo Como o Senhor Jesus Que me achar Mundo Senhor Chegou Hoje Senhor Na tua vida Por amor De nós Que amado Deus santo Senhor Para que hoje Desce O Senhor Estar na tua casa E assentar Senhor A tua mesa Senhor Me convidava Te agradecemos Senhor Porque somos Consolados Verdadeiramente Damos paz Senhor O nosso coração A Deus Te agradecemos Nós Filhos do Santo Pela tua presença No nosso meio Demos paz Aleluia Demos mais força Demos mais vida Aleluia Senhor E o Senhor Vamos Te agradecer Glória 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 Nada Senhor Vai falar Nossa voz Nessa noite Nada Senhor Vai ser Pastor Senhor O teu corpo De te exaltar Senhor De me dizer A vez Do teu nome Porque tu és Poderoso Aleluia Senhor, nós podemos aderir nas suas rodas e a Cristo Senhor que nós estamos aqui. Senhor, que creme sempre em Ti, venha a nossa sua fé, venha a gente sempre ver o nosso auxílio, nós estivemos em três beijos anos, nós sabemos que a sua verdade é que está em seu lugar. Aleluia, Senhor bendito, Senhor, que amore e te aguarda, mas temos em amada vida, pois favorita o Senhor da respeito e o Deus do que göreет. Aleluia, Senhor bendito, Senhor bendito, Senhor bendito, Senhor bendito. Deus te abençoe a Deus, vencer dentro de uma operação, de uma de lágrima que se abra esse lugar, ou seja, como um porté de Deus, como investimento, do daquilo sempre que Deus abençoe a nossa vida, quando esse conto, quando as vidas que eu estava no avião, quando a minha filha que está assistindo, a nossa que ela interesse, vai sair um porté agora, que está no ar, que vive em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso está, Senhor, no nosso meio Vai passando, Senhor, nesse lugar Vai acendendo, Senhor, na mão Vai alivando Vai despertando a fé Senhor, na coração Mãe, Deus, em nome de Jesus Vem, Senhor Que o Espírito Santo tem a liberdade Nesta noite Pra falar, Senhor, os nossos corações Que o Espírito Santo de Jesus Que a gente seja novos de libertação Que a gente tenha o que operar A libertação Quero, Senhor, toda a madeira Toda a mala Vem de vida dos teus filhos Santo, Senhor, nessa noite Vem, Senhor, o que temos aprendido Vem, Senhor, o que amado Nesses dias Vem, Senhor, o que tiver gente Vem, Senhor, o que é o Espírito Sobre esse lugar Vem, Senhor, os teus bons Vem, Senhor, os teus talentos Senhor, nessa noite Espírito Santo de Deus Vem, Senhor, em nome de Jesus Apenas, Senhor, o poder Vem, Senhor, o que é o trabalho Na vida, Senhor Nos sofrimento E na tua casa Agradecer o seu Senhor, nós vamos atirar a vida desses jovens, vem Senhor, acender a chama desses passos, Espírito Santo de Deus, ó Pé, Senhor, venha a Deus para me ativar o Teu nome, ó Senhor, me ativar o Teu nome, ó Senhor, me ativar o Teu nome, e se nós tendimos a alcançar a Ti, Senhor, o Teu nome, o Senhor fará a glória no nome do Pai, então vem Senhor, porque nós queremos ativar a paz, Senhor, nessa morte, vem Senhor, a pedra de esposa, Senhor, no meio da tua igreja, Deus bendito, Deus poderoso, vá com o poder, Senhor, através da Tua amada, recebe Senhor, para louvor que será ministrado a Ti, Senhor, nessa noite, vem Senhor, acrescenta esperança, acrescenta a alegria, não parece que o Senhor me tem contado, aquele que vai estar, Senhor, preocupado, e o Senhor me descezinho, que eles sejam cheios, que eles sejam saciados, Senhor, pelas tuas árvores, a Deus, nessa noite, abençoa a nossa vida, Pai, para que não te passasse a profecer ao mundo agradável, Senhor, a Ti, que eu possa ser agradável pelo povo, Senhor, a necessidade, abençoa, abençoa, abençoa o Senhor, nessa noite, nós te pedimos, e recebe, ó Deus, a nossa vida, de Jesus, a sua presença, recebe o nosso corpo, recebe o Senhor, porque nós oferecemos o Senhor melhor a Ti, Senhor, nessa noite, porque tu és digno, Deus, o Senhor, só tu és ver, Senhor, nós temos recebido, Senhor, a nossa bênção, pensa o seu medidor, pensa o seu que eu merecemos, nós temos recebido, ó Deus, obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Deus que oferece grandes obras, Deus que oferece grandes coisas, ó Deus, obrigado, Senhor, nós te louvamos, bendito e santo é o Teu nome, seus amados, Senhor, no meio do Teu povo, e a nossa cidade ouço a Deus, vamos te ouvir, Senhor, de alegria, nos doar maior, Senhor, do Teu povo, Deus, Senhor, nessa terra, conheça, Reconhecer que Jesus é um Deus que é vivo e poderoso E hoje, Senhor, hoje nós estamos declarados Assim como foi falado, Senhor, durante essa semana Que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Que não há outro Deus além de Ti Ô, Senhor, mostra, Senhor Que pede o Deus que está conosco Deus, Emmanuel, Deus presente Ô, Senhor, mostra, Senhor Que essa nação reconheça a Deus do Teu poder Através da nossa vida Através, Senhor, da Tua igreja nessa terra Vai que muitas vidas se reina aos Teus pés, Senhor Em nome de Jesus O Senhor oferece pelo nosso meio Com liberdade Fala, Senhor, em cada coração Em nome de Jesus Fala conosco, Senhor Recebe, Senhor, o nosso curso Recebe os louvores, Senhor, a oração Porque Tu és digno, Senhor Nós te adoramos Nós bem-vivemos, ó Pai, o Teu nome Te agradecemos, Senhor Dei-me estar com forças Com o evento E o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Vem de Teu nome, Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao Espírito Santo De Deus Graças a Deus Por estarmos aqui na casa do Senhor Vamos louvar o Senhor Nesta hora Com muita alegria Glória a Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 deixado faltar nada. E eu agradeço a Deus porque eu tenho o meu coração a cada dia. A coisa que eu mais procuro fazer não for eu estar em todas as reuniões, eu estar aqui na igreja. Eu não falto. Mas não é isso que vai me tornar mais crente, mais entendido das coisas de Deus. Mas eu sei que tudo não dá certo. E eu vou continuar buscando porque eu sei que é aqui que Deus vai me abençoar. É aqui que Deus vai agarrar a paz sobre o meu amor. Sobre a nossa vida. Vou me dar um louvor. Eu sei e eu. Seu Filho amado Pra ter o ar Pra me salvar Na luz do teu Por mim me pago Artei com o seu Por mim me pago Por mim me pago Por mim me pago Artei com o seu 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 Artei com o seu Por mim me pago Artei com o seu Artei com o seu Por mim me pago Artei com o seu Artei com o seu Artei com o seu Apoio A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu tenho um dia que eu falei assim Se o pessoal não ia pegar mais Eu tinha um companheiro, um amigo que pode colocar no caixa Ele falou assim, mas Deus não quer pegar cardinho mais não Eu falei assim, meu Deus, Tu é bom mesmo né? Tinha uma obra pra mim fazer aqui Tinha um evangelho pra mim pregar E Deus foi fiel, porque Irmã Fábio aí cara, ela tem Ela parece que esse ex-funcionário O único estrangeiro que vem lá sou eu E eu fui ver a mão de Deus assim Uma valenda tão grande É por isso que eu fui parar pra imaginar aqui, meu Deus Um dia que eu fui comer no refeitório Eu olhava aquele infinitigente assim Tem um bar de gente, sentada Eu olhava pra uma alva brasileira ali Pra mim poder sentar perto e conversar Mas não tinha ninguém Eu andava pela CIDADE NO BRASIL Será que não tem ninguém aqui? Que nem um filipino, qualquer pessoa aqui Só jacolena, vêm 600 brasileiros Vêm 600 estudantes japoneses ali Tô eu lá no meio ali, bem no meio E o cara falou assim, meu Deus, não quer mais pegar cardinho Eu falei assim, eu passei ali no cantinho assim, olha Deus falou assim, você vai lá Pode falar que aquela porta é sua Aquela porta é sua porque eu tenho uma obra Com você naquele cantinho E essa semana, irmão, eu fiquei muito feliz demais Não é? Eu tinha até que falar aquela coisa Eu tinha ficado irado aí A minha esposa tava com o olho meio assim Arrocheado O irmão deve ter pensado, não, não Deu uns abraços muito apertados Mas não foi isso não Foi focado tanto do negócio do japonês lá No nome de Jesus, é Eu fiquei feliz demais essa semana Porque na sexta-feira agora, ontem Eu tava lá no final do dia E encontrei ele com um japonês que trabalha comigo, né Ele sentou pra conversar Ele vai se falar, papo vai, papo vem Aí entrou no assunto que eu comecei Prega o evangelho pra ele Ele sentou do meu lado e me ouviu Falei, 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 falei Algumas coisas pra ele assim Aí eu peguei e falei, vou ir embora Não, Jesus, espera Espera que eu vou com você Aí eu falei, Senhor É verdade, né Esse é o pai comigo Eu já peguei Inclusive até que eu falei Eu coloquei, olha, rapaz Isso é assim, isso é assim Isso é assim É por isso que Ele falou que não comia carne de porco Porque os avós dele Quando morreram Parece que não tinham deixado Isso pra ele não fazer Mas eu vi assim na vida dele Eu entendi direitinho Ele tinha vontade de comer carne de porco Tinha vontade de comer carne de porco Mas eu estava preocupado Aí eu cheguei naquele horário E falei, não, antigamente era assim Mas aí depois que E esse Cristo veio Toda lei foi mudada Toda lei foi mudada Eu falei, só existe um Deus Só existe um Deus Só existe um caminho Né Então você tem que procurar direitinho Saber qual é o verdadeiro caminho Ah, né Aí depois nós fomos caminhando junto Porque eu fui explicando muita coisa Porque eu perguntei a Deus Porque Uma porta se abriu ali O coração foi recebido Né As mensagens do Evangelho E eu olho dentro do caixa assim Não, não é sempre assim Só olho em todo lugar Só deixa ir Só deixa ir Eu falei, amor de Deus mesmo E aí um vai Chega pra perto de mim Pra conversar E o outro Saiu lá na sexta-feira Eu falei assim Olha, cuidado com a sua alma Viu? Cuidado com a sua alma Porque ela é preciosa Eu falei em inglês pra ele, né Aí Eu falei Cuidado com a sua alma Ah, eu vou acabar imaginando Eu vou acabar imaginando Então Você Tchau do sacasteiro, né O mito Isso é caíte, né Porque só existe um Deus Eu falei pra ele, né Ah, eu vou acabar imaginando Aí tá doce Então Já deixei a mensagem, né Eu sei que Deus tem ali me usado Pra que eu possa ali anunciar o Evangelho A salvação E a misericórdia E a misericórdia do nosso Deus Naquele lugar Então, me salve Seja o nome do Senhor Amém 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 Aí eu falei assim, não, mas se está de Deus, vai dar certo. Aí eu montei o seu acompanho dela para a igreja, falou assim, não, eu fico de roxamilha vocês. Aí ele falou assim, pode? Ele falou assim, ah, então deixa eu fazer o capulim. Aí ele fez o capulim novamente, e aí para agora do senhor, saiu no seu carro, aí eu disse, não, agora nós vamos ter uma resposta. Ele falou assim, não, o carro de vocês pode me levar? E as parcelas vão ser essas, assim, essas. E eu falei assim, nossa, aí a gente não identificamos, porque é a primeira coisa que a gente vai levar o carro certo. Aí ele levou o papel para o Monserroliar, aí ele falou, né, que o orçamento que eles nos deu, em verdade, não foi o orçamento que eles temiam que haver dado para nós. Foi muito mais baixo do que a gente esperava. Eles não aumentaram nada de juros, e só sagracia. Aí a gente glorificou o nome do senhor, porque ele deu a mesa, e aí ainda ele deu, assim, a quantia era, assim, é pesada, né, mas para o que a gente pensava, não seria tranca, né. Aí o seguro ficou enrolado também, mas para a glória do senhor, a gente arrumou tudo certinho, e saiu muito mais barato do que a gente já e havia colocado dentro do senhor. Então, as coisas todas foram sobre si, o senhor, né, todo dirigido, né, e eu não repito o nome do senhor, porque, de verdade, ele aberto as formas, né, nos abençoado, e é verdade, nós continuamos sendo feitos, e não temos as ofertas, porque estes dias que eles estavam abraços, vem no meu coração isso novamente, né, porque você estava falando muito que Deus dizem as ofertas, mas não quer passarmos por obrigação, passamos por amor, porque o senhor não vai abençoar aquele que você é por obrigação, ele vai fazer aquele que tem o coração liberto, que ele passou por amor e por gratidão, de todas as coisas que ele é colocado, se ele quer que a gente se abençoado, então, a gente tem que fazer a parte da gente, para nos tirar essa parte que nos está incomodando muito, então, não porque alguns irmãos não dizem, se estivam comprometidos, a gente fica falando, fica falando, o senhor não quer isso, ele quer a liberdade, ele quer o amor, ele quer essa dedicação, assim como ele tem dedicação conosco, né, isso eu senti muito essa semana, que a gente tem que fazer tudo com amor, porque ele fez tudo por amor, nada foi forçado, então, assim nós temos que ser também, tudo com amor, e ele nos vai abençoar, eu estou vendo na minha vida, eu estou vendo na minha vida, e ele realmente aberta as portas, eles não precisam fechar as portas, então, eu já orifico o nome do senhor, por todas as vezes, por esta noite, e é verdade, o senhor veio nos falar, Deus abençoa aqui na oração, que ele quer mais fé e mais amor, a nossa parte, porque nós temos que fazer, ele deu a sua vida por amor, e nós temos que servi-lo por amor, e ainda mais fácil também, né, e queria ler aqui, com os 11 provérbios, capítulo 3, não precisa ver, não, para nós, o mesmo tempo, diz assim, versículo 1, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desampare a veredidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na talma do teu coração, e acharás graça e bom entendimento, aos olhos de Deus e dos homens, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e endireita as tuas veredas, e ele endireitará as tuas veredas, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, e isso será remédio para o teu filho, e a Deus acalte aos teus ossos, amém? Aqui nós vemos que Deus, ele nos chama de filho, filho meu, e não te esqueças da minha lei, o Senhor quer que nós possamos obedecer a sua palavra, como eu acredito aqui, com amor, para que nós possamos, os nossos dias sejam aumentados, e que nós possamos ter uma vida abundante em todas as áreas, e principalmente na área do nosso físico, aqui fala que isso será remédio para o teu umbigo, e medula para os teus ossos, é, a palavra de Deus, ela é remédio para a nossa vida, ela é pura que nós precisamos, tanto no físico, como no nosso espiritual, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso vem sobre nossas vidas, a bênção, a prosperidade, as bênçãos do Senhor, vem sobre nossa vida, quando nós obedecemos, e que nós não venhamos a ser sábios, aos nossos próprios olhos, como diz esse versículo 7, mais temer ao Senhor, e nos apartar de todo o mal, aquele que tem nos separado do Senhor, o pecado, as iniquidades, vamos nos limpar a cada dia, obedecer mesmo a palavra do Senhor, com amor, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, amém? Porque o nosso Deus nos chama de filhos, porque Ele nos ama, e o Pai quando corrige, é porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, é isso que o Senhor quer, que nós possamos ser filhos obedientes, para que Ele possa vir buscar a sua doiva, amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, e amasso para a vida de Deus a Ele. Muito bem, aqui vamos na paz do Senhor, mais um momento de adoração, porque a pedra é uma forma de adoração, como símbolo. Mas eu lembro que vocês têm aqui, né, porque Deus já usou a vida da Imada, usou também a vida da Dicionária Bíblia, né, para estar colocando a palavra de Operna, né, no nosso coração, para que possamos ser os crentes aqui mais. Mas eu peço que os irmãos abrirem em Salmos 18, reciclo 2. Salmos 18, reciclo 2. O Senhor é o meu cocheiro, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, e quem cumpriu, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu auto-refúgio. Esse é o nosso Deus, Senhor. Esse é o Deus, esse é o Deus ao qual confiamos, o Senhor mesmo me fala, Ele é o cocheiro, Ele é o agote, Ele é o libertador, Ele é a fortaleza, Ele é o escudo, Ele é a salvação, Ele é o nosso refúgio. Somente nele encontramos tudo o que precisamos, na nossa parte espiritual, na nossa parte física. E a forma, eu levei esse aqui, me veio como uma palavra de oferta, porque, o que é que diz, o Deus é em quem confia, se nós confiamos em nosso Deus, a oferta é uma forma de nós confiados em nosso Deus, porque somente aqueles que ofertam, aqueles que dizem, confiam em nosso Senhor, sabendo que Ele vai poder, que aquele dinheiro não vai faltar. O Senhor tem colocado muito isso mesmo aqui na casa do Senhor, a fidelidade nessa área também. O Senhor precisa que realmente, como a irmã Arda falou, nos libertemos disso, porque no mundo, o que mais prende o ser humano, o que mais causa brilhas, o que mais causa montanha no mundo, é o dinheiro. O Senhor sabe disso, a própria palavra do Senhor fala, que o dinheiro é a raia de todo o mal. Então, que possamos realmente confiar em nosso Senhor, eu creio, esse Deus, a qual eu li aqui, Ele vai honrar a cada um que realmente depositar a confiança nele, depositando sim os seus dízimos, as suas ofertas, o teu coração, o seu coração dobrado em diante do Senhor, o Senhor Ele vai honrar na área que você precisar, na tua área espiritual, na tua área financeira, porque estamos vivendo um momento de duro, ali no Japão, onde estão muitos, muitos estão se empregados, né, o dinheiro realmente está sendo difícil da gente conseguir, mas o nosso Senhor, Ele não deixa faltar. na crise que teve passado, o Senhor, deu partura a nossa igreja, o Senhor deu aqui abundância a todo o povo dEle, todo o povo que foi fiel, nós tivemos tanto, em tanta abundância, nós distribuímos por Tacaoca, né, então, o Senhor, Ele é fiel para Ele cumprir, para honrar, aqueles que têm honrado também o nome do Senhor, ok? Então, levante no seu lugar, com alegria no seu coração, e vem depositar a tua confiança com alegria no seu coração. Amém. 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 Estão completando mais um ano de vida hoje, exatamente hoje. Graças a Deus pelo amigo deles. Nós queremos fazer oração. Queremos ficar tão distante. Já estamos fazendo toda semana para que não passe tão distante do dia. E hoje os irmãos estão completando mais um ano de vida. Nós queremos te parabenizar. E fica essa palavra no Progresso 3, do 1 ao 5, com a meditação de vocês, onde o pai fala para o filho. E é uma bênção ter vocês aqui conosco. Eu vou acolhendo já há algum tempo. Por hoje também há alguns anos já. Desde pequenininho. Desde vindo aqui. Foi daqui, né? Da 44 anos, foi daqui já, né? É fruto dessa obra. Nós glorificamos o Senhor para vocês. E queremos desejar que o Senhor tenha toda sorte mesmo das suas vidas. Pelo amor de Deus. Amém. Levante as suas mãos assim. Sente sentado mesmo. Vamos orar pela vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria deixar uma recordação, né? Uma lembrancinha da parte da igreja. Deixar um dia com a comunhão. Esse azul. E uma coisa com a comunhão. Amém? Jesus, eu venci a vocês. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela vida dos seus filhos. Entregamos as suas mãos ao Senhor. ao vivo do irmão Marvino. Ao Deus do irmão Marvino. Ao Deus do irmão Marvino. Ao Deus do irmão Marvino. Que o Senhor abençoe. Ao verdade do Senhor que está sobre a nossa vida como igreja. Nós declaramos ao Senhor saúde, paz, esperança. Muita alegria. Felicidade em seus corações. Que eles tenham caminhos abertos. Que eles sejam sempre obedientes a Deus. A Deus do Marvino. A Deus do Marvino. A Deus aos seus pais, Senhor. aos seus professores, aos seus pastores também, no nome de Jesus Senhor Deus, que eles Senhor possam poder usar a sua força para te servir e te amar, que nunca eles se afastem Senhor, nem um dia se quere pelos teus caminhos em nome de Jesus, mas persevere a cada dia nos caminhos do Senhor nós declaramos as suas bênçãos em cada área de suas vidas e te agradecemos Senhor por esses irmãos preciosos que o Senhor tem colocado em nossas vidas em nosso caminho, em nome de Jesus, amém aleluia, parabéns parabéns pra vocês nessa data que ele tem para ter felicidade que os anos de vida que os filhos 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 aleluia que os filhos que os filhos graças a Deus é bom né para despertar mais um ano de vida esses dias eu entro porque ela e sabe eu estou com uma velha eu estou com 53 anos ela está em Nagoya com o Legopagite de um tempo e aos 46 ela teve câncer no intestino e ela estava com louco 7 anos atrás e foi um processo difícil na vida dela ela teve que operar ela tirou 40 centímetros do intestino não foi fácil ela passou mais de um ano tratando fazendo quimioterapia foi um tempo assim muito difícil graças a Deus tinha uma oportunidade de estar junto de estar dando Deus ele falou que em meio àquele processo ele faria uma obra na terceira sessão de quimioterapia o médico disse que ela não precisava mais ela precisaria fazer seis sessões a terceira ela não conseguia mais receber e o médico disse olha eu não sei o que acontecerá mas você não tem mais condição de receber você está sofrendo muito está te maltratando muito e nós vamos parar mas então você pode acabar voltando ele pode estar em algum quarto do seu organismo porque para ter uma certeza precisaria seis sessões e nós ali orando 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 e clamando a Deus e Deus prometendo para ela a cura e ela parou e confiou no Senhor seis e seis meses ela volta até hoje vai fazer exame e sete anos se passaram não há vestígio nenhum do trânser mais com o organismo dela ela foi ela começou pelo processo do homem do médico dos remédios mas no meio daquela situação Deus estava fazendo obra na vida dela no meio daquele tratamento Deus curou Deus a libertou já fazia sete anos e Deus depois disse para ela assim agora faça a minha obra porque aquilo era uma cobrança de Deus para ela Deus foi emitido aquilo que era uma cobrança que viveu na vida dela Deus falava ela não chamava ela tinha vergonha ela sabia tocar e cantar ela não fazia para o Senhor ela não se colocava debaixo da autoridade da igreja ela achava que um dia ser crente da sua maneira e que um dia ela voltaria para a festa italiana que era a sua igreja real no Brasil ela dizia eu só estou aqui por passagem essa aqui não é uma igreja minha igreja é festa italiana e Deus disse ela se coloca debaixo da autoridade desse pastor aí e ela entendeu dali para frente ela começou a louvar começou a tocar fez parte do grupo de vovô testemunhava começaram a fazer tudo na casa dela em Goiama e ela precisou passar por aquilo então muitas vezes o Senhor faz assim ele trabalha por amor ele chama por amor mas se a gente é duro muitas vezes insiste em não dar ouvido a voz do Senhor ele tenta o caso mais difícil as coisas são mais difíceis que é através da dor ele aperta a porta do parafuso e aí a gente faz ai saiu agora doeu aí Deus diz e agora você vai me servir ou não você vai fazer ou não não para que ele queira obrigar mas porque ele ama tanto irmãos ele até mesmo permite a dor e depois sabe a Bíblia diz que o Senhor que faz a ferida é o mesmo que sarará então ele faz a ferida para que? para cuidar da pessoa para tirar a pessoa daquela vida e trazer ela para os caminhos dele e depois ele mesmo sai e restaura e inova para a glória do seu santo nome amém? e esses dias eu estava dizendo estou completando 53 anos eu disse para ele irmão de glória a Deus porque poucas pessoas tem chegado na cidade não são muitos que estão chegando aos 53 não geralmente as pessoas morrem cedo nesses tempos por causa de tantas coisas aí de glória a Deus por estar chegando na cidade vamos acolher de glória a Deus por estar chegando na cidade e outro de glória a Deus por ser um jovem que está no caminho do Senhor na sua idade quanto muitos estão drogados estão fazendo coisa errada cada dia e graças a Deus por isso amém? sigam o Senhor sempre em nome de Jesus aleluia vamos apresentar uma palavra do Senhor nesta noite abra sua Bíblia em Atos capítulo 19 versículo 1 ao versículo 8 Atos 19 do 1 ao 8 aleluia glória a Deus Jesus disse Jesus disse aquele que tenha ouvido o som sobre o Espírito de Deus diz a sua igreja aleluia glória a Deus quero falar mais um pouco aqui nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus aleluia Atos 19 do 1 ao 8 Aleluia Paulo e sucedeu que enquanto a pobre estava em Coríntia Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Épres e achando ali alguns discípulos disse-lhes recebeu-lhes vós o Espírito Santo tão preto e eles disseram nem ainda nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo perguntou-lhes então em que sois batizados então e eles disseram o batismo de João de João Batista mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e quando lhes falam as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e falavam vintas profetizavam estes eram o povo dos doze varões dos doze homens e entrando na sinagoga falou ouçadamente por espaço em três meses disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus amém vamos orar o Senhor que fale aos nossos corações Senhor em nome de Jesus nosso coração está aqui aberto diante da tua palavra não diante do homem Senhor mas diante da tua palavra santa para os nossos corações que a minha vida seja o canal abençoar o teu povo nesta noite que a tua palavra Senhor ela vai todo de cada viva poderosa em nome de Jesus Senhor Deus dando fortalecimento alimentando a alma libertando o Senhor aquele que crê salvando aquele que necessita da tua alma para a glória do Santo Nome Santo Deus nós te agradecemos com a tua palavra em nome de Jesus e aprendemos todo o Espírito contrário somente agora no teu Espírito se ouça neste lugar amém graças a Deus aleluia não podem ir ao seu lugar estejam atentos a palavra do nosso Deus aleluia em Altos capítulo 17 versículo 6 diz assim a palavra do Senhor quando Paulo estava passando por regiões próximas a Éfeso naquela mesma região de Éfeso em Filipe e indo para Pessalônica algumas pessoas disseram dessa forma no versículo 6 no final do versículo 6 estes que tem alvoroçado ou transformado o mundo chegaram também aqui amém estes que tem transformado que tem é ele usa essa outra versão alvoroçado o mundo chegaram também aqui eles falavam isso com indignação né mas era algo maravilhoso que estava acontecendo para eles eles não estavam entendendo repita assim o tema dessa mensagem comigo abalando o mundo amém abalando o mundo isso que acontece através de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus Deus abala o lugar onde ela está Deus abala a família Deus abala a fábrica Deus abala a cidade Deus abala o mundo através de alguém ouvido pelo Espírito de Deus amém eu quero tratar por agora só essa vez mais essa semana sobre a nossa necessidade de buscar o Espírito Santo do Senhor eu tinha separado mais coisas ainda mas Deus mandou deixar mais pra frente pra vigília e pra outros dias nós vamos entrar em outras coisas em outros assuntos mas eu quero tratar hoje mais uma vez com os irmãos sobre essa necessidade de não buscarmos sermos cristãos de verdade e sermos crentes cheios do Espírito Santo de Deus pra que através da nossa vida irmãos Deus abalhe essa cidade pra que através da sua vida Deus abalhe a tua família pra que através da tua vida Deus abalhe aquele lugar onde você trabalha através da tua vida irmã em nome de Jesus como disse o Diácono Paulo aqui Deus vai te levar talvez Ele vá mudar você do trabalho de emprego de uma fábrica pra outro de um lugar pra outro talvez Deus vá tirar algumas pessoas aqui e morrer pro Brasil vai trazer pessoas do Brasil e morrer aqui pro Japão ou pra outros lugares do mundo sabe pra que essas pessoas cheias do Espírito Santo aonde elas forem onde elas passarem o mundo será varado também na vida delas através da presença do Espírito de Deus do poder do Espírito Santo na vida delas aleluia é pra isso que Deus tem que preparar o povo pra que o pastor santificar pra que buscar pra que aprender a palavra pra que transformar a vida pra que ser liberto de certas coisas que desagravam a Deus pra que Deus é a forma do Senhor purificar o vaso porque a nossa vida na Bíblia é comparada com o vaso de mago e dentro desse vaso de água aqui está a coisa preciosa é o azeite que simboliza a presença do Espírito do Senhor amém irmãos? Deus ele quer fazer tudo isso aí mas porque o azeite é duro ele não se mistura com coisas sujas desagradáveis a Deus Deus quer limpar o vaso Deus quer fazer uma obra na tua vida porque ele quer que ele quer que chegue o Espírito dele trabalhar o mundo trabalhar a nação trabalhar o vaso e irmãos que talvez nem todos queiram nem todos busquem nem todos desejam mas sim um só buscar Deus é poderoso através de uma pessoa só trabalhar essa nação inteira Deus é poderoso trabalhar várias nações dessa Ásia através de uma pessoa só chegue o seu Espírito Santo aleluia será que tem alguém aqui que poderia ser essa pessoa? será que tem alguém aqui que poderia dizer Senhor eu quero ser essa pessoa? eu desejo ser essa pessoa eis a que a minha vida faça em mim faça através de mim deixa a mim e amare o mundo amare as suas estruturas dos corações das pessoas amare as suas estruturas das mentes das pessoas através da minha vida cheia da tua presença aleluia não somos nós irmãos não é a nossa sabedoria não são as nossas palavras bonitas não são as nossas palavras de convencimento porque se fosse irmão um dos vendedores de rua mascar, diferente e se convertesse seriam os melhores reinos de almas porque eles sabem falar sabem convencer sabem vender o produto deles mas é pela presença e alçamento do Espírito de Deus nas nossas palavras é através dele porque podem ser todas palavras mas palavras revestidas de amor palavras revestidas de sabedoria palavras revestidas envolvidas do poder do Espírito Santo quando entraram nos corações essas palavras vão concluir os corações a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 3 que foi isso que aconteceu quando Pedro pregava a primeira vez três mil pessoas quase se convertem para Jesus Cristo eram pessoas que vinham de vários lugares e quando Pedro pregou não era a palavra de Pedro não era mais a força de Pedro a sabedoria de Pedro a ousadia de Pedro era o Espírito de Deus através da vida de Pedro nesse momento usando Pedro usando as palavras de Pedro e a Bíblia diz que as palavras que Pedro falava envolvidas pelo poder do Espírito de Deus elas penetravam elas confundiam os corações das pessoas e no original alguém estudando disse que essa palavra significa é como se alguém tivesse tendo o seu coração transpassado com um punhal com uma espada de dois bombes as pessoas tinham o coração o coração começava a apertar a alma começava a doer o pecado começava a aflorar na vida do entendimento delas e elas sentiam a necessidade de deixar aquela vida e servir a Cristo eles mesmos nem esperaram o Pedro fazer um apelo e dizer olha quem quer entregar sua vida para Jesus aqui hoje eles mesmos pararam o Pedro e disseram assim irmãos o que nós precisamos fazer para ter esse Cristo o que nós precisamos fazer para ter essa salvação para ter esse Evangelho em nós para ter esse Espírito que você tem em nós e Pedro começou a dizer que eles se arrebem de perdão e sejam batizados no nome de Jesus que vocês terão esperança de dias melhores que vocês serão também os filhos do Espírito de Deus e foi isso que aconteceu irmãos e assim a parte daqueles homens tem gente aqui no outro lado que nem sequer o seu nome é citado mas por causa da perseguição a Bíblia diz que a igreja acabou se espalhando ao princípio eles começaram a viver em comunidades mas por causa do fogo da perseguição a igreja se espalhou mas era como se eles estivessem jogando água em azeite amém você sabe o que acontece quando joga água em azeite o azeite se espalha azeite pegando fogo e assim era a vida deles abrazada pelo Espírito de Deus e cheio desse azeite quando eles entraram jogando água para apagar aquele fogo o azeite se espalhou e recortou do campo e a palavra de Deus era pregada onde aquelas pessoas iam é fugindo da perseguição mas não com medo eles se espalharam porque eles sabiam que eles tinham missão e era a missão de levar a palavra de Deus com poder e com autoridade e hoje eles iam a Bíblia diz que fez pessoas ouviu o Evangelho e se convertiam a Jesus Cristo amém assim temos que ser nós também amém aleluia Paulo era o perseguidor o próprio apóstolo o que ele era um religioso uma pessoa apegada a sua religião defendia a sua religião com exigentes ele mesmo que era zeloso pela sua religião a religião judaica ele pediu carta aos seus superiores ele disse olha ele tem carta eu vou prender eu vou bater eu vou matar aqueles que são desse Jesus Cristo desse falso caminho dessa falsa religião que está surgindo porque ele não entendia a verdade ele conhecia a letra mas ele não conhecia o poder de Deus ele não conhecia Jesus ele não conhecia o Espírito Santo e ele sai então para Damasco porque ele ouviu falar que lá o Evangelho estava se expandindo rapidamente e era a sua cidade eles dão carta ele vai para prender bater e matar os que estão naquele lugar e lá no mesmo caminho a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus Cristo ele cai no chão com a luz esplandescente e gloriosa vem sobre ele os soldados podem porque viram a luz mas Paulo ouviu a voz saindo daquela luz e ele pergunta quem és? quem és? e aquela voz dizia Paulo, Paulo eu sou Jesus Cristo aqui que o persegue tu não estás perseguindo a minha igreja tu não estás perseguindo o meu povo tu estás perseguindo a mim mas tudo é para ti Paulo recalcitrar contra os alemões de Cristo era como se ele estivesse tentando lá em cima de lanças amém tudo é para ti Paulo você não tem poder você não tem força não e eu vou dizer você a partir de agora vai fazer parte desse povo também tu que é o perseguidor vai passar a ser perseguido e isso era um vaso de honra nas minhas mãos e Paulo ele fica cego por alguns dias ele é levado até aquela cidade e ele fica cego e naqueles três dias Deus ele revela o espírito da palavra que ele conhecia só na letra ele conhecia a Bíblia de uma carta a outra a Bíblia judaica que era o Velho Testamento na sua época mas ele não conhecia o poder de Deus por trás daquelas palavras ele não tinha revelação da verdade que estava por trás daquilo mas o Espírito Santo de Deus o próprio Cristo foi revelando para ele olha sabe aquela palavra que você conhece você não conhece ela como ela realmente aquilo lá está falando sobre o Cristo isso se cumpriu na vida dele aquilo também aquilo outro também isso que está acontecendo agora essa formação desse povo aí é a igreja do Senhor que foi formada por ele mesmo e Paulo foi recebendo a revelação daquilo que ele conhecia mas não entendia e aquilo foi transformando a vida dele não crescia a dia Deus enviou um servo seu ali na casa em que Paulo estava ele orou por Paulo Paulo recebeu a visão de volta ele já tinha visão espiritual agora mas ele recebeu a sua visão física ele sai dali é batizado e vai se encontrar com a igreja não para perceber que mais mas para dizer olha Jesus Cristo me salvou Jesus Cristo me encontrou eu era cego na verdade mas no momento em que eu fiquei cego fisicamente foi como passei a ver a verdade da palavra do Senhor e aí fica cheio do Espírito Santo Deus começa então a preparar sua vida para usar e ele vai ser usado poderosamente pelo Senhor maravilhosamente por Deus irmãos e ele vai ser um desses homens que vai avalar o mundo da sua época aleluia foi o que disseram a respeito justamente dele do próprio Paulo e ele vai caminhando e Deus vai fazer a obra através da sua vida aleluia irmãos todo crente verdadeiro deve reconhecer a necessidade de buscar a presença do Espírito de Deus em sua vida irmãos uma das maiores necessidades da igreja de nossos dias é buscar a presença do Espírito Santo de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus porque o crente que é do Espírito Santo de Deus ele não sai lá fora e fica de brincadeira com o diabo ele não fica de brincadeira com o pecado ele não fica de brincadeira com o mundo ele leva a sério a vida de crente ele leva a sério o Cristo que ele serve o nome do encarrega sobre os seus ombros que é o nome marguer não é o nome de Jesus e se ele for manchado não vai ser vai ser manchado vai ser o nome de Jesus que está na vida dele como crente como cristão como representante de Cristo ele leva a sério essas coisas a maior necessidade da igreja dos nossos dias uma das maiores é ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença do Espírito Santo essa é envolvida pela moção do Espírito Santo a grandíssima que em relação ao Espírito Santo falou lá no livro de Isaías o livro do Velho Testamento mas nós já falaram sobre algo que nem eles entendiam eles profetizaram mas não entenderam a unção quebrará o jogo amém nós precisamos dessa unção é a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida porque ela quebra todo o jogo ela quebra o jogo da escravidão de qualquer coisa que nos escraviza ela quebra o jogo do dinheiro como o irmão falou aqui na vida de muitas pessoas o amor o apego as coisas materiais o apego a dinheiro a coisa material é a raiz do mal na vida dela nós vamos falar sobre isso aqui nos próximos cultos sobre coisas das quais Senhor quer que nós sejamos libertos uma delas é a avareza o apego as coisas materiais e confiar completamente no Senhor em nossa vida no Deus que é o Deus provedor que sufre todas as nossas necessidades então irmãos a igreja precisa ser o Espírito Santo você precisa se despertar para isso todo dia tem que haver uma oração sua dizendo Espírito Santo enche a minha vida Espírito Santo conduz a minha vida Espírito Santo revela-me a palavra do Senhor revela-me a vontade de Deus para a minha vida Espírito Santo transforma o meu ser Espírito Santo me ajuda a ser frutífero no teu fruto Espírito Santo derrama sobre a minha vida poder fazer a tua obra todo dia irmãos o crente tem que ter uma oração voltada diretamente ao Espírito de Deus todo dia seja de manhã de tarde ou pela madrugada eu afirmo a você que você pode até encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo mas sem nem o dinheiro no bolso você pode até encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo e com alguns problemas precisando de solução na sua vida você pode até encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo ir num leito de mortes de enfermidade esperando encontrar o Criador mas você nunca eu posso afirmar também que você nunca poderá encontrar uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo e triste é uma rancurada você nunca vai poder encontrar uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo e derrubada fracassada desistindo de seguir os caminhos de Deus você nunca vai encontrar uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo e destruída irmão porque essas coisas não tem mais poder sobre a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus ele vai passar com dificuldade não vai ter problema ele vai passar com situações ele vai faltar muitas vezes algumas vezes alguma coisa na vida dele ele vai enfrentar enfermidades na vida dele até enfermidades mortais mas ele não abre mão do Espírito de Deus em sua vida agora irmãos gente cheia do Espírito Santo e triste triste e amargurada tristeza e um momento em tristeza nós passamos também vai uma pessoa triste abatida completamente cabisbaixa uma pessoa que não tem alegria no coração cheia do Espírito Santo essa pessoa não é cheia do Espírito Santo agora precisa ser cheia do Espírito Santo para que isso acabe na vida dela amém aleluia você nunca vai encontrar uma pessoa que é cheia do Espírito Santo fracassada derrotada destruída caída dizendo ah eu não tenho esperança no coração essa pessoa precisa ser cheia do Espírito de Deus na vida amém irmãos porque essas coisas não tem mais poder sobre uma pessoa que tem a presença plena do Espírito de Deus na sua vida o Espírito Santo irmãos é o outro consolador foi o próprio Jesus quem disse que ele ele viria viria com o outro consolador ou seja Jesus Cristo é o primeiro consolador e o Espírito Santo é o outro consolador Jesus disse não nos deixarei novos eu quando for enviarei o outro consolador o Espírito Santo ele é o outro consolador semelhante ao primeiro porque ele ele não é igual porque ele é semelhante não é igual primeiramente porque são duas pessoas distintas pra você ver como são duas pessoas distintas ele é um outro consolador ele não é o mesmo que foi e voltaria de forma espiritual ele é outro consolador ele é uma outra pessoa primeiramente por isso porque ele seria um outro consolador semelhante não é igual porque irmãos Jesus Cristo estava em carne mas o Espírito Santo se manifestaria e tem se manifestado de forma espiritual ele não se manifesta através de um corpo físico ele se manifesta de forma espiritual em terceiro lugar ele é outro consolador é semelhante não é igual porque a Bíblia diz que Jesus caminhava do lado daquelas pessoas Jesus Cristo estava ali pro lado ele estava com eles mas que o Espírito Santo quando viesse estaria não com eles somente mas neles habitando em suas vidas dentro dos seus corações é por isso que ele é um outro consolador semelhante Jesus caminhava lá do lado mas o Espírito Santo estaria onde quer que eles estivessem se movendo dentro dos seus corações assim é hoje nas nossas vidas também aleluia o Espírito Santo está dentro do crente o Espírito Santo habita em nós é como eu falei outra vez com os irmãos e irmãs quando nós pensamos em habitação não pense em habitação como casa porque Deus o Espírito Santo ele não vem habitar em casa ele vem habitar em templo amém por isso que a primeira diz na Inter Coríntios capítulo 6 que nós somos o templo do Espírito Santo o nosso corpo a nossa vida totalmente não é só o coração é o corpo é por isso que há necessidade de ter cuidado do nosso corpo em tudo em relação a tudo por dentro e por fora porque o nosso corpo é o templo é amorado pelo Espírito de Deus templo é o lugar onde tem trono templo é o lugar onde tem altar templo é o lugar onde tem adoração templo é o lugar onde tem sacrifício onde tem oferta a Ele é por isso que a nossa vida como morada é templo do Senhor porque tem que ter um trono para Ele se acertar tem que ter um altar para se apresentar o sacrifício de adoração a Ele tem que ter fogo irmão e esse fogo é o Espírito Santo de Deus amém é o Espírito Santo a nossa vida tudo em nossa vida o templo é a nossa vida o altar é a nossa vida o sacrifício é a nossa adoração a nossa oração a nossa oferta que nós colocamos sobre o altar mas o fogo que manda é o próprio Deus através da presença habitando em nós o Seu Espírito Santo amém então não adianta irmão se é templo não adianta ter altar não adianta só com o sacrifício a adoração a oferta a oração a santificação tem que ter fogo para queimar o sacrifício e o sacrifício subir diante de Deus como incenso de cheiro agradável espiritualmente amém então seja isso seja tudo isso mas busque o fogo busque o fogo do Espírito para acender o teu sacrifício em nome do Senhor Jesus nós vemos alguns símbolos do Espírito Santo na Bíblia um deles é o fogo é o fogo justamente por isso irmãos porque ele primeiro a primeira coisa que ele faz é queimar a nossa vida como o fogo queimam o ouro para tirar essa pureza e depois com o fogo ele vai acender o sacrifício que vai ser apresentado diante de Deus a Bíblia também diz que um símbolo do Espírito Santo é a água água por que irmãos? porque sacia primeiramente a nossa sede quando nós vimos para Cristo nós vimos sedenta a nossa alma estava vazia a nossa alma estava sedenta a nossa alma estava desejando ardentemente por essa água porque bebia de outras águas suja desse mundo mas aí nós recebemos a água do Espírito Santo primeira vez para matar a sede da nossa alma e depois constantemente não só para matar a sede mas também para limpar a nossa vida ela purifica ela lava ela reina ela leva embora ela riu de água viva tudo aquilo que não pertence ao Senhor tem que ser água na sua vida a Bíblia também mostra o Espírito Santo como pomba foi assim de forma corpórea como uma pombinha mesmo que posou sobre Jesus quando ele estava se empatizado com João Batista é pomba porque simboliza serenidade simboliza paz e o Espírito de Deus faz isso irmão transforma a pessoa mais perturbada numa pessoa cheia de paz transforma a casa mais perturbada numa casa com paz uma casa com harmonia com alegria com boa convivência entre as pessoas só a presença do Espírito Santo pode fazer isso não tem que ser só o Espírito de Deus porque ela traz paz na relação das pessoas a presença dele traz paz na nossa alma também então ele se manifesta de várias formas conforme seja a tua necessidade o Espírito Santo vai entrar em tua vida vai encher a tua vida e vai sofrer essa necessidade aleluia conforme for aleluia bendito seja o nome do Senhor porque ele é consolador aleluia ele vem ele vem aleluia consolando a nossa vida ele vem nos dando o seu ombro nos estendendo a sua mão ele vem com o seu carinho com o seu amor uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo na vida assim como o consolador ela é consolada nas horas mais difíceis da sua vida ela tem força e não sabe de onde vem aquela força que tem o Espírito de Deus ela enfrenta luta dificuldade combates por fora por dentro combates contra as forças do inferno e são reais e lutam contra essas pessoas mas igual ela é sustentada ela é segurada ela é consolada o Senhor vem em sala as pedidas dela e ela continua por causa da ajuda do Espírito de Deus na vida amém nós precisamos dele então sem ele não podemos ir muito longe sem a presença do Espírito Santo de Deus você não vai conseguir suportar muita coisa sem a presença do Espírito Santo de Deus você não vai aguentar muita conversa e você já vai partir pra ignorância pra briga pra discussão mas com a presença dele você tem a temperança você tem a paz você tem a palavra certa você abençoa aquele que te amaldiçoa você abençoa você ora você faz aquilo que ele ensinou que nós já devemos fazer somente tendo a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas irmãos porque nós conseguimos ser dessa maneira amém ele é o consolador ele é aquele que está dentro de nós ele é aquele que se move em nossas vidas vejam o que fez o Espírito de Deus através da vida desse homem o apóstolo Paulo Paulo ele chega a época somente na sua terceira viagem missionária ele é transformado por Deus em missionário empregador da palavra que não ficaria somente em nenhum lugar mas que se moveria em muitas nações em muitos lugares levando aquela palavra cheio do Espírito Santo de Deus Éfeso era uma cidade muito importante naquela época era uma cidade central era uma cidade comercial na época e era também uma cidade central era uma cruzinhada onde várias várias nações várias cidades cruzavam por ali de uma cidade para outra e de uma cidade para outra de várias cidades para outras Éfeso era o centro era o cruzinhado tinha o que passar por ali por causa do comércio e por causa da localização também infelizmente em Éfeso era uma cidade próstata aparentemente tudo que é bem as pessoas viviam bem vestiam bem comiam bem estavam bem mas em Rosali era um lugar onde havia forte prática de idolatria e de feitiçaria era tremendo a idolatria e a feitiçaria na cidade de Éfeso estava o tempo de uma das delças mais conhecidas mais visitadas mais veneradas naquela época que era a deusa Atemes ou a deusa Diana as pessoas iam lá havia um comércio muito grande em relação a objetos nichos que era lembrancinha era chaveiros era pequenos ídolos pequenas imagens do templo da imagem da deusa e as pessoas passavam lá sempre levavam uma daquelas imagens e acrescentavam dos deuses que serviam dos deuses para quem oravam pequenas imagens de prata que eles faziam daquela principal deusa daquela cidade a deusa Diana quando Paulo chega em Éfeso ele encontra ali uma certa resistência certa dificuldade na pregação do evangelho ele vai fazendo vai pedindo a Deus a direção e ele encontra dois discípulos ele encontra doze homens que eram discípulos de João eles se converteram se batizaram foram discipulados por João e sentiram o chamado de Deus que saia evangelizando dos outros lugares onde havia os judeus porque em toda nação havia judeus havia uma sinagoga os judeus estavam espalhados muitos estavam lá em Jerusalém mas em todos os lugares havia judeus e eles saíram levando a palavra para os judeus principalmente em relação ao reino de Deus porém quando aqueles discípulos de João estavam bem atrasados eles há muito que não ouviam talvez as novidades que haviam acontecido sobre a vida de Jesus a sua morte a sua ressurreição o estabelecimento do seu reino já e eles diziam talvez olha o reino de Deus está chegando mas já havia chegado já já havia chegado o reino já tinha descido o poder do Espírito Santo sobre a igreja porque eles estavam atrasados eles não sabiam tem muita gente com vontade no coração tem muita gente querendo fazer a vontade de Deus querendo fazer a obra de Deus mas estão atrasados não estão capacitados não estão devidamente preparados não se sabe quanto tempo aqueles discípulos estavam ali não se sabe quanto tempo eles estavam tentando levar alguma mensagem sobre o reino de Deus lá só não mostra nem uma nada produzido por eles a Bíblia não fala de nada nem um êxodo que eles tinham tido ali talvez já há alguns anos eles estavam lá tentando levar essa mensagem mas não havia êxodo nenhum eles não conseguiam gerar nada produzir nada porque faltava algo na vida deles faltava conhecer Jesus faltava receber a presença do Espírito de Deus nas suas vidas irmãos e Paulo pergunta para eles olha vocês eles tinham uma fé eles tinham uma sinceridade mas faltava algo na vida deles e Paulo pergunta sobre o Espírito Santo e ele diz assim olha não conhecemos nada sobre isso não ouvimos falar sobre essa doutrina não ouvimos falar sobre quem é o Espírito Santo quem é esse Espírito Santo não entendemos não sabemos nós só conhecemos o Evangelho de João de João Batista aí Paulo senta com eles explica fala sobre Jesus fala sobre o Espírito Santo mostra as palavras mostra as profecias e eles se eram desejos de fazer a obra de Deus eles dizem olha nós queremos isso aí para a nossa vida nós queremos esse Jesus nós queremos esse Espírito Santo então já que ele tem capacidade de fazer a obra de Deus talvez seja isso que falta em nossas vidas e Paulo com alegria vai lá batiza eles nas águas novamente e agora eles são batizados em nome de Jesus no batismo de Jesus logo em seguida eles saíram do batismo a Bíblia diz que Paulo impõe a mão sobre cada um daqueles homens eram doze e a Bíblia diz irmãos que havia uma autoridade uma missão tão forte na vida do apóstolo Paulo era uma missão tão importante que o Espírito Santo fez com que cada um daqueles homens fossem batizados do Espírito Santo eles falaram em novas línguas abalando a Deus na mesma hora receberam o dono do Espírito Santo também estava capacitando eles para fazerem a obra juntamente com o apóstolo Paulo naquela cidade e eles profetizavam eles falavam coisas que da parte do Espírito de Deus que aconteceriam talvez até para o próprio apóstolo Paulo eles começaram a profetizar ali e o Espírito de Deus veio bem forte não veio assim por etapa não já derramou foi muita glória sobre a vida daqueles homens e eles se tornaram então discípulos do apóstolo Paulo eles começaram a fazer a obra com Paulo ali em Éfeso porque Deus tinha um propósito muito grande naquele lugar e nós já estamos por acaso aqui nessa cidade amém você ainda tem alguma dúvida se você está por acaso aqui no Japão você tem alguma dúvida ainda se essa igreja está aqui por acaso ou pela vontade do homem eu não tenho eu não tenho eu tenho a certeza de que Deus tem uma obra através da minha vida dessa igreja da sua vida aqui nessa cidade amém talvez a proporção para nós não seja de nações talvez a proporção para nós não seja de uma cidade inteira de um estado todo mas Deus sempre tem alguma coisa para o seu servo fazer Deus sempre tem alguma coisa para os seus servos alcançarem e eu vejo a nossa vida como uma formiguinha fazendo a sua parte do grande formigueiro eu vejo a nossa vida a nossa missão como às vezes uma formiguinha que trabalha e coopera para o bom funcionamento do formigueiro todo eu não sei se os irmãos já viram a imagem do formigueiro é muito grande são quilômetros e quilômetros de trilhas lá dentro de ambientes que as formigas usam muito é bem organizado e cada uma daquela formiguinha coopera para o bom funcionamento daquele formigueiro e quando chega aos invernos elas nunca passam frio e nunca sentem fome por causa do trabalho de cada uma delas assim também é a nossa vida em nós talvez a sua missão seja ganhar uma alma talvez a sua missão seja ganhar sua família talvez a sua missão seja ganhar seu filho seu pai sua mãe seu irmão talvez a sua missão seja ganhar 100 pessoas mil pessoas talvez a sua missão seja Deus vai te mostrar qual é mas então não tem um crente que não tenha algo para fazer com o Senhor não tem um crente que não tenha algo para fazer através do Espírito Santo em sua vida Deus te usa para ganhar uma nação inteira mas se for da vontade de Deus porque Deus te usa para ganhar uma alma em nome de Jesus irmãos Deus tem propósito na sua vida aqui nessa nação não é por acaso que você ficou aqui você está aqui até agora que Deus tenha aberto as portas para você nada na vida do crente acontece por acaso não é não acredito não nos venha caso o crente de mãos ele não acredita em sorte ele acredita na direção de Deus amém e essa direção só vai ser real na vida se ele busca essa direção porque Deus não obriga não força ninguém a ir na direção que ele quer a pessoa a Bíblia diz como andaram dois juntos se os dois não estiverem como um acordo assim é Deus e o homem também não é só o homem e o homem é Deus e o homem também Deus não obriga Deus não força Deus não vai esforçar nada Ele vai te chamar Ele vai mostrar a missão que ele tem na tua vida Ele vai mostrar qual a vontade tem pra você aí depende de você querer caminhar com ele depende de você dar ouvindo a voz dele e dizer Senhor eu quero caminhar na tua vontade eu quero cumprir a missão da minha vida eis aqui Senhor minha vida eu não tenho capacidade eu não tenho força eu talvez não tenha fé suficiente eu não tenho sabedoria suficiente mas Senhor eis aqui a minha vida se o Senhor quer me usar então me ajuda eu vou me esforçar eu vou aprender eu vou fazer o Senhor vai me capacitar e eu vou realizar a minha missão pra glória do Senhor nós não podemos então comparecer um dia diante do nosso Deus sem ter a nossa missão cumprida a glória de Paulo no final da sua vida no final da sua história ele era tão pegado com Deus que ele sabia até que estava chegando o tempo da sua partida e a última coisa que ele escreve uma das últimas coisas em 1 Coríntios em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7 combati o bom combate terminei minha carreira e guardei a minha fé ele tinha certeza da missão cumprida irmãos e isso deve ser uma certeza em nossos corações muitos crentes passam dias e dias e anos e anos e dizem ai meu Deus mais um ano passou e eu deixei a minha missão pra trás eu busquei por mim não alcancei nada e ainda não realizei nada pra meu Deus irmãos devemos viver devemos fazer nossa vida sustentar nossa família devemos ter as nossas coisas mas irmãos e a missão de Deus e a missão de Deus e a missão de Deus e a missão que Deus tem pra sua vida qual é? e a missão que Deus tem pra sua vida onde está? você está fazendo você está cumprindo você está realizando Deus tem uma missão pra você aqui nessa nação pode saber disso tenha certeza que essa noite você não está aqui com a casa porque se fosse a sua vida fosse como de outro qualquer você nem estaria mais aqui no Japão Deus teria levado você embora pro Brasil Deus tem uma obra na sua vida não tenha dúvida em relação a isso em nome de Jesus Paulo em Éfeso a Bíblia diz que vai passar três meses pregando e tentando convencer os judeus naquela sinagoga judaica de que Jesus Cristo era o Cristo ele abre a palavra ele fala com eles a Bíblia diz que ele disputa ele tenta persuadi-los a respeito do reino de Deus de Cristo Jesus mas aquelas pessoas eram apegadas demais da sua religião eles eram apegados demais da sua cultura eles eram apegados demais da sua crença e eles não deram ouvidos ao apóstolo Paulo que era enviado de Deus pra falar pra eles daquele reino maravilhoso daquele Cristo que eles não conheciam mas eles não falavam os pontos da primão da sua religiosidade e Paulo ele tem três vezes ele tenta três vezes ele disputa com eles indo naquela sinagoga ele tenta persuadir aquelas pessoas mas o Espírito de Deus pelo qual ele era movido e controlado o próprio Espírito Santo o leva agora sai daí Paulo veja essas pessoas você já fez a sua obra você já cumpriu a sua missão porque eles não querem vai pros gentios e ele então sai também da sinagoga e ele passa agora a levar a palavra de Deus aos gentios aqueles que não eram judeus aos gentios de Éfas e por dois anos em bons amigos que ele prega pros gentios ele não prega mais pros judeus ele vai pregar pra aqueles que não conheciam pra aqueles que eram um pouco desenvolvidos com o satanismo daquela cidade com a feitiçaria com aquela da deusa Diana né ele vai pregar pra aquelas pessoas sabe o que acontece? aquelas pessoas ouvindo o evangelho através da vida de Paulo abrem seus corações abrem seus corações Deus começa a operar uma avisa através do apóstolo a palavra dele é uma palavra vigorosa uma palavra poderosa uma palavra de persuasão do Espírito Santo não do homem aquela palavra entrava no coração assim com o peito pegava e pregava também e com poder e com autoridade o Espírito Santo revelava a vida das pessoas pra ele e as pessoas se abriam pra o evangelho e uma grande obra acontecendo aqui na cidade há um tremendo aconteceu ali através do evangelho levado pelo apóstolo Paulo e é isso que vai acontecer através de vida cheia do Espírito Santo é isso aqui irmãos que é avalar o mundo é isso aqui que é levar essa essa perturbação que muitos diziam que era perturbação pro mundo amém é isso que quer avançar o mundo as pessoas que não criam ficaram perturbadas porque elas viam aqueles que eram idólatas aqueles que eram feiticeiros aqueles que eram do espiritismo daquela época deixando aquelas coisas e se convertendo a Jesus Cristo e os que não se convertiam ficavam perturbados porque as pessoas estavam deixando de comprar as imagens as pessoas estavam deixando de praticar a feitiçaria daquela cidade e muitos ficaram perturbados diante daquilo e não entendiam que mistério era aquele porque não abriam seus corações mas aqueles que eram pelos corações o poder de Deus se manifestava em suas vidas amém assim também acordou os irmãos olha o que o Senhor fazia o que o Espírito Santo operava através do apóstolo em Atos 19 do 10 ao 20 diz assim e durou isso por espaço de dois anos de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus tanto os judeus como os gregos olha só os judeus ouviram mas não creram os gregos ouviram e muitos deles creram o primeiro milagre a primeira obra realizada pelo Espírito Santo como eles com os irmãos como a Éfeso era um centro comercial era uma encruzinhada onde passavam pessoas de muitas nações muitas pessoas que passavam ali das nações da Ásia ouviram a palavra do Senhor a Bíblia não diz que todos se converteram na palavra do Senhor a Bíblia não diz que todos aceitaram mas diz que todos ouviram amém então irmãos quem aproveitou aproveitou quem perdeu a chance perdeu a chance mas Paulo estava isento de culpa Paulo estava fazendo a sua parte Paulo estava anunciando o Evangelho Paulo estava enchendo o Espírito Santo abalando a vida aqueles que fechavam se abalar pelo poder de Deus e ele fazia a sua parte amém então irmãos a nossa parte de nós que conhecemos o Evangelho a nossa parte com muito amor com muito carinho com muita sabedoria com muita unção do Espírito Santo levar a palavra de Deus a todos sejam judeus sejam cremos amém sejam pessoas religiosas sejam pessoas crevas sejam pessoas que estão envolvidas com satanismo com espiritismo com essas coisas aí a nossa missão é levar essa palavra ao coração dessas pessoas que é queiram que é que deixam de querer que é ouçam que é deixam de ouvir que é aceitem que é deixem de aceitar nós temos que levar essa palavra porque nessa palavra está a verdade nessa palavra está revelado o caminho nessa palavra está revelada a forma das pessoas terem a presença do Espírito que deu nas suas vidas também nossa missão nós que recebemos que conhecemos é levar essa palavra porque o Espírito Santo Deus é quem tem a missão de convencer o coração das pessoas amém mas ele só vai convencer se você quiser viver a sua parte levar a palavra semear a palavra falar para as pessoas falar para as pessoas do que Deus tem o peito falar para as pessoas dessa palavra do Senhor amém amém irmãos será que nós estamos fazendo será que nós estamos falhando será que nós estamos deixando a desejar elevar a palavra nós temos que ter essa preocupação e fazer isso irmãos de todo o nosso coração se possível não deixar um dia sequer se semear a palavra de Deus no coração de alguém se levar essa mensagem de alguém e o próprio Espírito Santo olha só ele irmãos o próprio Espírito Santo em muitos momentos ele vai dizer para quem falar e o que falar ele vai dar a pessoa ele vai dar a palavra para você enviar para ela não vai ser palavra sua olha o Senhor olha medita em tal passagem da Bíblia e Deus vai falar para ela através daquela passagem amém isso tem acontecido com muitas pessoas aqui aleluia a segunda coisa que o Espírito Santo fez através de Paulo no versículo 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias ou no nome de Jesus eu declaro se você buscar preso o Espírito Santo de Deus o Espírito de Deus através da sua vida fará maravilhas extraordinárias o Espírito de Deus através da nossa vida fará maravilhas extraordinárias na vida das pessoas que estão lá fora sofrendo porque não conhecem esse Evangelho porque não conhecem esse Jesus nós temos irmãos que nos encher dele no versículo 12 a terceira coisa que o Espírito Santo de Deus fazia através da vida do apóstolo Paulo de sorte que tipo de maravilhas extraordinárias de sorte que até os lenços e aventais de que o que Paulo usava ou que as pessoas usavam para secar sua teta tiravam seu suor até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saiam olha irmãos que presença que um santo do Espírito de Deus nós vamos desejar isso irmãos é por isso que Jesus falou coisas maiores vocês se levavam Jesus nunca fez isso maiores ou diferentes né Jesus nunca realizou isso aqui e através da vida de Paulo o Espírito Santo fez isso amém Jesus ele usou a sua saliva uma vez para curar a segreda do cego mas Deus o Espírito Santo usou o suor de Paulo para curar enfermos e expulsar demônio olha que coisa maravilhosa tremenda é por isso que tem crente que quando lá no Brasil acontecia assim às vezes o demônio lá pela outra quadra se manifestava na vida de alguém e a pessoa dizia assim chama lá o irmãozinho fulano ele nem era obreiro nem era pastor nem era nada mas era o irmãozinho simples de oração sempre ia tinha a sua vida nas mãos de Deus e teve caso perídico que o demônio falou assim não era a 500 metros daquele lugar o demônio que estava na pessoa falou assim não chama o irmão fulano não eu já estou indo embora porque não queria que o irmão fulano chegasse mais expulsasse porque o irmão fulano lá tinha o Santo Espírito viveu na vida olha que coisa tremenda mas eu já vi outros casos irmão do demônio puxar a gravata e quase matar o negro vermelho falando pra fora e tiveram que cortar a gravata porque o demônio na vida da pessoa puxou a gravata e não largava uma pessoa que não era cheia de Espírito Santo ou o diabo falava a pessoa quem é você rapaz você está querendo me expulsar aqui eu estou na tua vida eu te uso eu faço você é meu você é meu quem é você vai querer me expulsar vai fora eu já vi umas coisas assim também então devemos ser esses que os demônios saem só com uma palavra distância como foi com Jesus como foi com Paulo eles pegavam lá tinha gente que não queria ser levada eles pegavam lá passavam e desciam em Paulo tiravam algum tipo de avental que eles usavam naquele trabalho de pregar de encurar as pessoas eles levavam até onde estavam levados às vezes a muitos quilômetros de distância e só em colocar aquele desciam e não era o suor era o São de Deus na vida de Paulo até no seu suor eles colocavam o enfermo a Bíblia diz que as enfermidades fugiam as enfermidades fugiam embora fosse espiritual fosse material elas fugiam das pessoas que estavam com ele já imaginou você chegar a esse ponto já imaginou você chegar a esse ponto e dizer assim ó irmão eu não posso nada não ter muita gente aqui para aconselhar para entregar para eu curar em nome de Jesus mas só a forma que leva lá esse pecinho lá coloca sobre ele e quando colocava ele ser curado porque a opção de Deus está até no meu som eu não sou eu verto gotas de azeite do Espírito amém que seja assim na sua vida em nome de Jesus quando possam perder azeite em nome do Senhor Jesus Cristo a quarta coisa que o Espírito Santo fazia através de Paulo no versículo 18 muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos eles vinham onde Paulo estava dizendo olha eu era isso eu fazia aquilo eu matei eu roubei eu adoterei eu era idólatra eu adorava demônios eu servia a espíritos malignos eles vinham eles vinham publicando abertamente e confessando os seus feitos isso foi o grande envelhecimento que aconteceu em Éfeso em quinto lugar o Espírito Santo fazia através do apóstolo Paulo versículo 19 também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram isso aqui era feitiçaria satanismo eles trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos em massa pública e feita a conta do seu preço achavam que montavam 50 mil peças de prata assim a sexta coisa assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia que ousadia que homem que presença que poder que unção será que Deus só faz isso naquela época será que Deus não pode fazer através da sua vida hoje na minha vida será que Deus não pode fazer Deus pode fazer outro dia eu estava falando com os irmãos aqui e uma noite orando o Espírito Santo falou sobre o coração por que não através de vocês por que não o dom de maravilhas por que não o dom de milagres por que não o dom de curas por que não através de vocês por que não nesse tempo por que não agora eu posso fazer mas depende de quem busque desejo de todo o coração busque com o Jesus em coração e com a resistência por que eu posso dar eu posso fazer eu não mudei que mudaram que mudaram que foram vocês igreja que já não acreditam mas podem ser usados por mim como eu usava as pessoas antigamente irmãos ele pode fazer mas ele procura essas pessoas que desejam que buscam Senhor eu quero o teu dom de maravilhas eu quero até recetar o teu nome Senhor para que o teu nome seja bonificado para que a tua palavra seja confirmada para que as pessoas saibam que tu és um Deus diferente que tu és um Deus e que a tua palavra é poderosa que o Senhor é o Deus que prevalece que o Senhor é o Deus que faz aquilo que a gente fala Deus tem procurado pessoas que olhem dessa forma e que busquem e desejem que o Senhor dize aqui a minha vida eu quero pregar o meu poder mas eu quero o Senhor que essa pregação poderosa seja confirmada através da ação do teu Espírito cooperando abençoando salvando curando libertando os endemoniados Senhor faz isso em minha vida irmãos o que eu tenho pedido a Deus esse dia Deus eu quero ter o ministério completo eu quero ter o ministério completo eu não quero só pregar a palavra eu não quero só os donos do Espírito eu quero tudo tudo que eu tenho direito eu quero tudo eu quero função eu quero tua presença eu quero pregar com ousadia com sabedoria mas eu quero também ter o poder de tuar as mãos sobre as pessoas em ter nome pelo poder do teu Espírito e abençoar as pessoas com libertação curar os cancerosos a gente vai naquele hospital de câncer irmão é uma tristeza você vê gente lá todo tipo eu esse dia fui lá no cão coitado no Amira a gente tem que orar por ele porque antes a perspectiva dele era se o remédio a quimioterapia fizesse resultado que ele teria até 5 anos de vida mas fizeram a quimioterapia não pelo resultado o câncer continuou se espalhando em algumas partes do corpo a quimioterapia fez efeito mas dentro dos ossos a quimioterapia não fez efeito e o câncer está se espalhando dentro dos seus ossos e a médica chegou para ele os médicos a junta de médicos e disseram para ele olha não sabemos o que está acontecendo ele teve uma pacardia que quase morreu por 21 minutos acordado depois foi ressuscitado e os médicos disseram para ele olha nós não estamos tendo êxito e segundo a nossa ciência segundo o nosso entendimento você só tem 3 vezes de vida você não vai ter mais do que isso a doença vai te consumir e vai levar você então faça o que você tiver que fazer aproveite o tempo que você tem porque você não tem mais tempo de vida e ele ficou desesperado já acreditou da fé foi aquele momento mas depois as palavras as pessoas falando olha então não perca a esperança porque se você perder a esperança não adianta nós continuarmos orando e vamos ali falando levando mensagem de esperança foi que ele foi se renovando dizendo eu vou crer um pouco mais eu vou tentar mas a pessoa foi tão debilitada fisicamente que ela não consegue nem usar fé ou acreditar a necessidade das pessoas orando por ela e crendo por ela irmãos é muito triste ver uma pessoa assim e a gente orar ali com fé mas o senhor onde estão os milagres senhor senhor se eu sou chamado só para pregar tua palavra eu falo eu moro assim então levanta o outro lá senhor para realizar essas obras que eu seja pregador da tua palavra ensinar tudo o que ela quiser mas senhor se não quer dar para mim dá para outro lá senhor mas por favor não deixe de ver dessa forma como igreja e essa conformação não deve estar em nossos corações mas eu quero para minha vida também em nome de Jesus e o senhor disse não busca 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 o que eu posso dar jejum coração clamor desejo eu posso fazer eu creio que o senhor ele vai fazer coisas grandes em nome de Jesus nesses dias olha só o que acontecia não era só cura libertação era o poder daquela palavra tão tremenda que as pessoas abandonavam os seus livros as pessoas fizeram uma montanha de livros no centro na praça daquela cidade os que eram brujos feiticeiros que enganavam as pessoas através de arte mágica e eles tocaram o fogo naqueles livros livros naquela época tinham um valor muito grande ainda mais esses livros que eles tinham 50 mil moedas de prato eu não sei nem o valor disso é muito dinheiro é muita coisa mas eles abriam mão eles renunciaram a bruxaria em amor a Cristo mas por causa do poder daquela palavra que saiu na porta do Paulo também como se cai de pé em nome de Jesus aqui incomodou tanto irmãos que os vendedores de imagem daquela cidade foram protestados diante do escrivão tentaram pegar Paulo pegaram os amigos dele ainda e eles ficaram muito preocupados com isso no versículo 27 eles declararam assim não somente ao perigo de que a nossa profissão caia descreta mas também de que o próprio tempo da grande Deusa devia não ser estimado em nada vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída e foi isso que aconteceu também pelo poder do evangelho pelo poder de Cristo imaginou as pessoas começarem a se preocupar com a igreja e até perseguir dizendo assim olha a gente tem que fazer alguma coisa porque ninguém está vindo mais adorar aquele budão que tem aqui aquele buda alcoroso lá ninguém está vindo mais no centro sintonista ninguém está vindo mais as pessoas não querem mais mas estão abrindo mão dessa religião aí porque estão seguindo a Jesus Cristo estão crendo no evangelho estão sendo salvos curados transformados e estão abandonando nossa religião e nós estamos preocupados com isso vamos fazer alguma coisa vamos para frente da prefeitura protestar porque essas igrejas aí dito cristão estão atrapalhando a nossa vida e que isso aconteça irmãos aqui nessa cidade amém você está entendendo você está entendendo não está entendendo você está entendendo isso não as mãos como assim parece que estão entendendo é através da tua vida que Deus quer fazer irmão você está entendendo não é você Deus quer usar você para isso Deus quer fazer através de você através de mim através de cada um de nós aqui porque não pastor o que vai fazer isso é Deus mas Deus será através de sua culpa sua igreja em nome de Jesus você pode se surpreender com o que Deus pode fazer através de você, você pode se sofrer até com isso, amém? Eles ficaram preocupados, irmãos, porque ninguém se preocupa com cachorro morto, é como diz o cachorro morto, não acha não morre ninguém, vocês estavam preocupados porque estava acontecendo altamente naquela cidade, em nome de Jesus, irmãos, pela fé, vamos orar, pela fé, vamos profetizar sobre essa cidade, vamos nos deixar ser ousados pelo Senhor, né? Chega de estarmos fechados só para nós mesmos, as bênçãos de Deus, de estarmos buscando só para a nossa vida, vamos anunciar isso para outras pessoas, vamos dar a oportunidade para as pessoas terem o nosso sentido, vamos dar a oportunidade para as pessoas, irmãos, de conhecerem e receberem o que nós temos recebido em nome de Jesus, amém? Anuncie isso, busque para a sua vida, depois de você ter na sua vida, anuncie, reparta, compartilhe em nome do Senhor Jesus, irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de poder e de recursos para a vida dos cristãos, amém? Repita-se comigo, o Espírito Santo de Deus é uma fonte inesgotável de poder e de recursos para a vida dos cristãos, aleluia, irmão, guarda isso no seu coração, o Espírito Santo de Deus é uma fonte de poder e de recursos inesgotáveis para a vida dos cristãos, aleluia, então busque esse poder, irmão, se conecta nessa tomada, amém? Pega essa internet, manda, larga aí para a sua vida espiritual no nome de Jesus, para que você esteja conectado direto com os céus, ligado no trono de Deus, irmãos, outro dia o pastor falou que ele buscava, assim, a presença do Senhor, ele teve um metro na sua vida que ele estava tão no ouvido, ele estava, ele sentia pergulhado no azeite, no Espírito Santo, ele passando o dia, irmão, eu já contei com o irmão, ele estava passando o dia do lado da calçada, do lado da pista, do lado, do outro lado da pista, de repente, uma pessoa que estava endemoniada, cruzou a reta do lugar onde eles estavam passando, e aquele raio, de não sei quantos metros ali, aquela pessoa lá do outro lado, caiu na mesma hora endemoniada, e Deus falou para ele, vai lá e expulsa, e Deus mostrou para ele que foi por causa dele, está passando ali, quando aquela pessoa cruzou lado do lado, uns 5, 10 metros de distância, quando ela cruzou pelo caminho daquela pessoa, o demônio se manifestou na hora, e ele foi lá e expulsou o demônio, e Deus falou para ele, está vendo como é bom buscar, está vendo como é bom, onde está na minha presença, os demônios, irmãos, eles ficam, eles não conseguem resistir até a distância. em relação a essa palavra, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder e recurso para a nossa vida, e uma pessoa tentando ilustrar isso, um escritor cristão, ele comparou essa fonte inesgotável de poder e recurso, irmãos, para a nossa vida, com a história de um homem, em 1929, um fazendeiro do Texas, ele passou durante aquela grande crise, que houve em 1929, nos Estados Unidos, e era uma crise terrível, e ele tinha uma fazenda, ele tinha uma fazenda, mas ele chegou em uma situação tão terrível, que ele não conseguia mais manter a fazenda, nos Estados Unidos, o governo começou a ajudar as pessoas que produziam, ele não conseguia mais produzir, pagar os funcionários, por mais que os Estados Unidos mandassem ajuda, aquilo não era suficiente para ele manter a sua fazenda, e ele estava quase falindo, ele estava quase desistindo daquilo todo, ele tinha um lugar muito grande, aí certo dia, um grupo de geólogos estava estudando aquela região onde ele morava, e eles cavavam ali, pesquisavam outras coisas, mas eles cavaram, irmãos, eles descobriram que a fazenda daquele homem estava em cima de um mar de petróleo, ele caminhava sobre o mar de petróleo, ele morava sobre o mar de petróleo, no Texas, e ele estava passando necessidade, ele estava quase falindo, ele estava recebendo ajuda, migalhas do governo, não estava conseguindo sustentar aquilo que ele tinha, se sustentar, vibrando e entrando em cima de um mar de petróleo, a galera era tão tremendo, quando ele começou, quando eles começaram a extrair petróleo, o petróleo, saia 85 mil barris de petróleo em um dia só, e da região toda, porque pegava a fazenda dele em uma região grande, saíram 125 mil barris de petróleo em um dia, só da região dele, da fazenda, saia 85 mil, aquele homem ficou mega milionário depois daquilo, ele ficou muito, muito rico depois que se descobriu aquela fonte desbotável de recursos, assim é o Espírito de Deus, irmãos, nós muitas vezes estamos caminhando, nós estamos tendo um lugar, nós estamos, às vezes não com os nossos pés, mas com uma nuvem sobre a nossa cabeça, uma fonte desbotável de recursos, de poder, de autoridade, e ela é tão forte, mas ela ainda é só uma nuvem sobre a nossa cabeça, nós temos que nos conectar, irmãos, a isso, nós temos que encontrar essa fonte, nós temos que aproveitar esses recursos, irmãos, não viver uma vida miserável, como os cristãos, uma vida espiritual miserável, como muitos têm vivido, irmãos, porque essa fonte está ao teu esponho, essa fonte está ao meu esponho, e cabe-se, conecte-se a ela, vá até a presença dela, porque essa nuvem não quer vir sobre a tua vida, quer te envolver, essa chequenar, essa glória de Deus que nós estamos aqui, envolver a tua vida, e quer fazer você ser espiritualmente mega rico, mega milionário, a glória, a unção, a tua azeite, do Senhor, amém, em nome de Jesus, creia nisso, creia que você será essa pessoa que o Senhor usará, você será essa pessoa que o Espírito enxerá, encontrará essa fonte desmontável de recurso e de poder, e que essa fonte te capacitará a fazer coisas maiores, a fazer coisas grandes para Deus, a fazer coisas tremendas, irmão, e as pessoas a nós estão precisando, estão sofrendo, estão passando lá a ver, estão nas pão do diabo, estão sofrendo terrívelmente lá na idolatria, na feitiçaria, e não conhecem a verdade, em nome de Jesus, através da tua vida, do Senhor, para a maravilhas, aleluia, se você se dispôs, se você tomar posse dessa palavra, Deus pode fazer na sua vida, amém? Vamos lá em relação a isso, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, entregamos nossas vidas em tuas mãos na tua hora, oh Deus, abra os nossos corações, Senhor, fala profundamente em nossa vida, revela, mostra, confirma a tua palavra, desta madrugada mesmo, se o Deus é o céu, a tua cérela estiver tentado, estiver almovido, o Senhor não consegue dormir, por causa do tomo do teu espírito em seu coração, meu Deus, mostra, Senhor, fala, Senhor, confirma, Senhor, e faz, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, a partir desses dias que temos ouvido a tua palavra, Senhor, aleluia, essa necessidade, Senhor, nós possamos buscar mais nessa vida, nós possamos rejuar mais, nós possamos, Senhor Deus, buscar mais, orar mais, nos enxergar mais, Senhor, chorar aos teus pés, desejar toda a alma, Senhor, poder o seu instrumento, viva nas pressões das mãos, Pai, Senhor Deus, na nossa vida, um vaso cheio do azeite, do teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, nos direciona, nos morra, nos guia, Senhor, e aonde quer que mais corra, Deus, aleluia, que a tua presença seja real, que a tua presença seja manifesta, que a tua unção seja manifesta, que o teu poder seja manifesta, que os teus milagres aconteçam, e que o teu evangelho seja anunciado, que as pessoas se rindam aos teus pés, que toda barreira cai por terra, aleluia, Deus, a glória, a tua unção era tão grande na vida, aquele homem, Senhor, com aqueles dois discípulos, que Senhor Deus, a Ásia, aleluia, com a palavra, começando por Écris, o Senhor, o Deus, a glória, aleluia, o que tu não podes fazer através das nossas vidas hoje também, Pai, meu Deus, coloque-se em conformação, nosso coração, Senhor, que nos ajude a buscar, até que tua alma, seja o revestido dessa autoridade, esse poder maior, ó Deus, que venha fazer, Senhor Deus, coisas tremendas nos nossos dias também, em nome de Jesus, ao Pai, aleluia, toma, Senhor, cada vida, toma cada um, Senhor Deus, que a tem buscado, ó Deus, que nos venda mais, e mais intensamente, e que a tua glória, Senhor, seja sobre a sua vida, que a tua cheque na Espírito Santo, desça, essa dor em que glória, boa, essa unção forte, encha, aleluia, em nome de Jesus, Pai, que a tua opção através da nossa vida, Espírito Santo, quebra o jogo, quebra o nome de sonhos, quebra as eternidades, quebra os laços dos remônios, quebra, Senhor, o poder da estrela, quebra, Senhor Deus, os laços da frente, em nome de Jesus, Senhor da glória, aleluia, Deus poderoso, aleluia, dá sinal da tua presença, Senhor, aqui esta noite, dá sinal, Senhor Deus, da glória, aleluia, na realidade, Deus, nessa palavra, em nome de Jesus, Senhor, saleto, porém daqueles que estão em perda, aleluia, libertando aqueles que estão apremidos, aleluia, em nome de Jesus, Senhor da glória, aleluia, repreendemos agora, todo o mal, amedeno, sai, em nome de Jesus, Santo Deus, eu quero milagre agora, da vida que é, que é o seu milagre, hoje ainda, Senhor, aleluia, com a resposta tua, para agora, para hoje, para amanhã, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, para que todos saibam, o Senhor, verdadeira tua palavra, e que o Senhor, seja o teu Espírito, nosso Deus, em nome do Senhor, Jesus, agradeço a seu creio, receba a bênção, receba a cura, receba a resposta, receba o milagre, em nome do Senhor, Jesus Cristo, de Nazaré, aleluia, graças a Deus, amém, Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, que em nome de Jesus, portou a palavra, aleluia, bendita que seja Deus, aleluia, oram, Deus, para melhorar o teu coração, em nome de Jesus, verdadeiramente, você se despede, para ser uma bênção, usada na mão do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, acredite nisso, reflita nisso, em nome de Jesus, eu profetizo, adequado, e nessa madrugada, Deus, vou falar com pessoas aqui, em relação a isso, talvez, em nome de Jesus, pessoas nem vão conseguir dormir, meditando, pensando, e buscando isso, para a sua vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, graças a Deus, vamos agradecer a Deus, por este culto, nós temos a comunhão, amanhã, nós estamos com mais, pela manhã, os irmãos, estejam orando por nós, da tarde, vamos estar aqui, a Santa Céu do Senhor Jesus, amém, prepara o seu coração, purifica a sua alma, a sua vida, e venciar, e renovar a sua aliança, em nome de Jesus, aleluia, Senhor Deus, abençoe o teu povo, leve-nos em paz, abençoe-nos na comunhão, depois leva-nos em paz, parte da tua proteção e segurança, a Deus, que o Senhor continue falando, em cada coração, a glória do teu namorantos, que agradecemos por podermos participar, deste culto, no nome do Senhor Jesus, amém, graças, amém, aleluia, glória a Deus, levante as suas mãos, receba a bênção final, e a graça, e a paz, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a unção do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não se hoje, nem agora, mas para sempre, todos recebem, concordam, declarando, amém, graças, amém, aleluia, aleluia, queria só que os sobrinhos vienes aqui, para passar a lista do mês de março, no nome de Jesus, depois do final, e cumprimenta o teu irmão, e diga para ele assim, Deus abalou o mundo através da tua vida, Deus vai abalar o mundo através da tua vida, Deus abalou 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 o mundo através da tua vida,